Música Chegou a hora do nosso quadro Tira Dúvidas Hoje vamos entender o que é o estrabismo Música O estrabismo é um distúrbio caracterizado pelo desalinhamento dos olhos que ocorre em decorrência da incapacidade dos músculos dos olhos em trabalhar em conjunto No estrabismo, não há coordenação entre os olhos, o que apontam para direções diferentes e não focam num único ponto ao mesmo tempo Quem é estrábico é geralmente chamado de vesgo Existem três tipos de estrabismo Convergente, divergente e vertical No tipo convergente, o desvio de um dos olhos é para dentro, voltado para o nariz No divergente, para fora No vertical, um olho fica mais alto ou mais baixo que o outro As causas são desconhecidas O estrabismo é mais frequente entre as crianças Mas pode ocorrer também nos adultos Música